Música Peneteli detém emana insanulo resensia Nebehalo assalto no agressão física Hasor o vítima fetoidea o inicial SF IHA Becora Polícia Nacional Timor-Leste Lihusi Polícia Departamento de Investigação Criminal Nacional E a quarta-feira é que o vítima é que o suspeito não se não resensia E a residência que a minha becora Caso que aconteça o seu residencial Fulano Abril Tinang Não resolve a polícia escuadra Cristo Rei Ação suspeito se iranian que o vítima sai viral e a mídia social Também a vítima la satisfaz O que o que o policial não quer a identificação O suspeito não se não resensia O que o processo é ter lei Ter informação que o vítima é acesa Motivos e o acontecimento Desconfia também provoca malu lihusi telefone João Carlos Rafael dos Reis Zé Amém Amém Amém